E aí pessoal, aqui quem tá falando é Ani, bem-vindos a mais um vídeo E eu tava aqui pensando, né, tô arrumando algumas coisas aqui em casa E eu percebi que, sei lá, eu não queria deixar o canal sem um vídeo falando de mangás, né E vocês podem ver, eu ajeitei algumas coisinhas, né, limpei E chegaram essas duas caixas aqui Aí eu pensei em fazer um vídeo de unboxing, né, delas duas aqui com vocês Só que de uma maneira um pouco diferente Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus vídeos de unboxing, né Primeiro, né, eu vou colocar essas caixas aqui Vocês estão vendo, né, aqui, gente Algumas pessoas já me perguntaram que mesa, né, que se eu mandei fazer essa mesa Mas não, isso aqui são duas cômodas, não vou mostrar outra que tá bagunçada Mas aqui são duas cômodasinhas onde eu guardo as minhas roupas, né O meu guarda-roupa tá bem velhinho, então ele fica com muito cupim e eu tenho alergia Pois é, aí o que é que eu faço? Eu guardo aqui dentro e eu ainda posso aproveitar o espaço, né, delas duas Pra poder gravar vídeo em cima E elas foram super baratinhas Foi 150 reais, né, eu comprei as duas E tá me servindo muito bem, né Porque, inclusive, não só serve pra guardar minhas roupas Como também eu posso gravar vídeo aqui em cima delas Daí, gente, o meu cenário que, pelo menos no que eu tenho feito ultimamente, né Ele tem sido bem simples Talvez eu vá modificar algumas coisas daqui a um tempo Por hora é segredo Mas por hora, né, até o momento Como que eu faço, né Tá aqui, eu vou fazer o vídeo de unboxing dessas caixas Vou até tirar aqui meus óculos Daqui E o que eu faço, gente É basicamente colocar Esses mangás que eu tenho De rama Né Vou puxar aqui mais pra frente Eu tenho a coleção de rama meio Pra quem não conhece, né Eu sei que muita gente nunca nem ouviu falar de rama O que é uma pena Porque é uma história incrível Mas eu tenho a coleção em japonês, né Esse aqui, pra quem não sabe É o mangá japonês de rama E eu coloco ele assim, né Porque a minha parede, ela é muito escura Ó, como vocês podem ver, né Tipo, eu nem sei que tom é esse Parece um laranja avermelhado, enfim Daí eu coloco assim E não mostra, né Os problemas da parede Não mostra falha nem nada E fica bonito de cenário, né Os mangazinhos ali atrás E aqui na frente As caixas que a gente vai abrir Aqui Fica a minha fita Adesiva Que inclusive já tá no finzinho Aqui a minha ring light, né Ela é bem básica Na verdade eu ganhei ela de presente E ganhei da minha avó Quando eu fiz meu canal Aí ela Eu antes eu usava um tripézinho Que foi 5 reais no ônibus Só que eu não tava mais conseguindo Primeiro porque ele não conseguia sustentar meu celular E segundo porque ele Meio que Eu acho que ele já veio meio quebrado Sei lá E eu não tava conseguindo mais utilizar Daí eu ganhei essa ring light De aniversário da minha avó E aqui É onde eu ligo Ela tá conectada no meu computador Aí eu ligo ela aqui Ela tem diversas cores, na verdade Mas eu Clico Deixo no branco mesmo E os vídeos de unboxing Eu gravo aqui, né Eu vou ajeitar aqui Eu deixo o celular assim, né E só ajeito A altura da ring light, né Porque ela tem alguns locais Que É Isso aqui, né Que eu esqueci o nome Que é pra você ajustar a altura, né Se eu não me engano Vai até 1,80 2 metros É alguma coisa assim E agora eu vou ajeitar aqui O celular Em cima da Colocar na ring light, né Eu afrouxo aqui Essa Essa parte aqui E eu consigo colocar o celular E ajustar Vou ajeitar aqui pra vocês verem E é assim que fica Né Eu geralmente eu inicio o vídeo Nessa parte aqui Pelo menos é o que eu tenho feito Nos últimos vídeos de unboxing, né E Eu até cheguei a pensar, gente Encontrar Outra Sei lá Sabe aqueles Canivetezinhos Que o pessoal gosta de fazer unboxing Que eles são bem bonitinhos Tem um desenhozinho Assim Eu Particularmente Isso aqui Me supre, né Mas coloca aí nos comentários O que é que vocês Acham mais interessante Peraí Que aqui tá com as minhas informações Vou virar pro outro lado Ó O que chegou por aqui Foi essa caixinha da Amazon Que eu já tava esperando Um bom tempo Na verdade Esse pedido Eu fiz Eu acho que em janeiro Tá chegando agora E Essa aqui da Japorama, né Que é uma das minhas coleções Que eu tô fazendo aí Com a editora JBC Então Gente, se vocês estiverem Achando interessante o vídeo Não esquece de deixar o like Tá? E se inscrever Ativar o sininho E coloca aí um comentário Também Que tudo isso Ajuda muito o canal, tá? O feedback de vocês É muito bom E Me motiva a continuar É exatamente o que eu pensei que era É o volume 9 de Mais Unicoco, né Ele tem sido publicado lá fora E Eu achei bem curioso Não sei se isso acontece com todas as edições por lá Mas pelo menos essa edição de Mais Unicoco Você tinha a chance de comprar em pré-venda No início do ano, gente Só pra vocês terem uma ideia E na época Eu comprei Porque eu fiquei com medo de esgotar, né Mas Unicoco faz muito sucesso lá fora Infelizmente Que não faz O mesmo por aqui, né Porque Nossa Se essa edição viesse pra cá Tem um vídeo, tá Inclusive dessa história Vou deixar aqui em cima E na descrição Se vocês quiserem conferir E ela é muito boa, gente Eu assisti Eu não cheguei a terminar o anime, tá Mas eu assisti uma grande quantidade de episódios Muito mesmo E é viciante Quando você começa Você não consegue parar Ele na época que foi lançado Ele saiu Se eu não me engano Na Shonen Na Não sei se era na Shonen Magazine Não me lembro ao certo Mas era uma revista Que tinha a nomenclatura Shonen, né Daí muita gente acha que isso aqui é um Shonen Mas gente Isso aqui é um Um Seinen, tá Porque depois Foi feita a nomeação dele Como Seinen Foi Feita essa alteração, né De que na verdade Ele não tinha nada a ver Com o Shonen E essa edição em especial Lançada lá fora Eu acho muito bonita Porque eu gosto dessas capas brancas, né Vem essas páginas coloridas Que vocês estão vendo aqui Que eu acredito Não sei dizer Mas eu acho que Fossem da época ali da Que era Tinha publicação na revista, né Eles fizeram compilado E botaram Aqui nessa edição especial Eu já tô chegando aí No finzinho dela Infelizmente Porque ela só tem 10 volumes Esse aqui é o volume 9 E essa aqui é uma história muito boa Eu não quero pegar spoiler Porque aqui já tá bem No finalzinho da história Deixa eu ver se tem Alguma coisa interessante Aqui pro final E essa edição de Mais Unicoco É engraçado Porque chegou a acontecer Uma coisa que eu nunca vi Numa edição Uma coisa assim Bizarra Mas que me rendeu Inclusive uns 3 vídeos Bem interessantes Aqui pro canal Que foi quando eu aprendi A fazer a devolução, né A troca de um mangá Pedir a solicitação Inclusive já tinha passado Da época Se eu encontrar esse meu vídeo Eu vou deixar aqui em cima também E aí na descrição Pra vocês assisterem É muito bom Porque eu inclusive Eu aprendi E ensino a vocês, né Como se faz a troca Porque Esse meu mangá em especial Eu não ia falar Mas eu vou falar Qual que foi o erro Mas se vocês quiserem ver mais É só assistir nesse vídeo aí Que eu vou deixar Ele veio todo De cabeça pra baixo, gente Ele Você abria aqui a capa, né E tava normal Aí quando você Entrava no mangá A costura dele Tava toda De cabeça pra baixo E eu me lembro Que tinha uma arte Aqui que dava Assim, sei lá Parecia meio psicodélica Eu fiquei assim Ué Aí quando eu virei Que eu vi essa Ah, não Não acredito Ele realmente Tava de cabeça pra baixo E é isso Aqui nós temos Mais ano em pouco Volume 9 E agora Essa minha ediçãozinha aqui Da Japorama Store Eu tenho um vídeo aqui No canal Falando a respeito Da assinatura Da editora JBC, né Se vale a pena Eu vou deixar tudo aí Certinho pra vocês também Se vocês quiseram Conferir Eu falo pra vocês Os prós Os contras Minhas primeiras impressões Tudo bem direitinho E aqui temos Inuyasha Inuyasha Nessa edição Belíssima Belíssima Olha só O cuidado Gente Da JBC Em mandar Plástico Bolha Não é muito Plástico Bolha Mas ainda É mais do que Algumas outras editoras Que não manda nada Mas enfim Aqui temos já O volume 5 Nosso tempo Tá passando Rápido demais Não que eu ache Isso ruim, né Porque Essa coleção Ela vai ser Bem mais curta Do que eu ainda Inuyasha clássico Mas ainda São muitos volumes Consegui achar Gente, só eu Que acho Super satisfatório Retirar Esses saquinhos Coloquem nos comentários Se vocês Também acham Com muito cuidado Aqui temos o volume 5 Do meu mangá favorito Da vida Que é Inuyasha Aqui nós já temos Nakapo Miroku Miroku Inuyasha Kagome E esse personagem que agora Sumiu o nome da cabeça Se eu lembrar Eu coloco aí Pra vocês verem A coloração Da vez É laranja Com flores Gente, essa coleção De Inuyasha Tá maravilhosa De verdade Tem diversos vídeos Dela aqui no canal, tá Tem vídeo comparativo Com a edição Lá de fora Se eu não me engano Ela é a Não sei se é Italiana Não me lembro Mas eu fiz a comparação Tem vídeo aqui Comparando com a edição Japonesa Nossa, e nós já temos A introdução do Corraco e da Sangô Eu achei que ia vir Só no próximo volume Mas que bom Aqui nós temos A continuação Da entrevista Da Rumiko Cadê? Aqui Muito bom Esse material Inclusive Se vocês quiserem Eu posso trazer vídeo Depois E aqui Temos o unboxing De hoje Inuyasha E mais Onikoko Não foi Combinado Mas agora eu percebi Que ambas obras Da Rumiko Takahashi E assim Acho que Vocês percebem Que eu sou muito Fã da autora E esse foi o vídeo De hoje Um vídeo Um pouquinho Diferente Mas eu espero Que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Para quando saírem Mais vídeos Vocês serem os primeiros A saber E agora eu percebi Também que eu botei Rama que também É da autora Ali atrás Caramba Tá Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do vídeo Se vocês querem Vídeos mais assim Nesse estilo Um pouco despojado Mostrando aqui Para vocês E quem sabe Mostrando até Outros trechos Do momento da gravação O momento ali Da edição E etc E é isso Eu espero que vocês Tenham se divertido Mata né E até o próximo vídeo Tchau